Bom, tentando fazer um vídeo, né, onde a gente pega o quartel de lateral e fica assim meio complicado de tá fazendo. Eu acho que assim fica melhor. Fica melhor para as pessoas passarem. Aqui a rua. Ah, caramba. Bom, vamos começar o filme Selvagem ao Extremo, pegando todo o parque do museu, onde ao lado a gente tem uma samambaia gigante, muito bacana, rodeado de uma floresta do lado aí. Muito bacana essa coisa. E a gente vai caminhando e vai olhando também toda a paisagem. Vamos ver quais os bichos que nós vamos tentar achar aqui hoje, ok? Comecei a encontrar os primeiros animais aqui, essa indivíduo dessa aranha aqui, deixa eu ver se eu consigo localizá-la melhor. Aê, agora bonitinha apareceu. Ela fica meio escondida aí, né. Também essa não é venenosa, ou melhor, essa é uma predatura de insetos. Mas ela faz colônias, são muitas regiais. Bacana, viu? Muito legal. Depois de muitos anos, né, encontrei o meu amigo Carlin. Tá aqui no museu. Figura gente boa essa, né, Carlin? Foi como? É, trabalhando muito tempo junto. Que legal. Mas eu ainda vou procurar a aranha e aquela preguiça que você falou pra mim que tem aí, viu? É, trabalhando assim uma vez por semana. Pois é. Uma vez por semana eu venho aqui embaixo fazer a necessidade dela e depois sobe. Vamos ver se a gente acha. Então tá bom, beleza, Carlin. Continuando o passeio no museu. Vamos tentar posicionar algumas partes aqui. Onde fica a lagoa. Ali tem um pedalinho pra gente tentar voltar e seguir na mesma linha de lá. Vamos tentar fazer isso novamente. Ok? Estou próximo a um chafariz de uma água que não é potável. Mas, é muito bacana você tá olhando esse chafariz da maneira como ele é pra ser olhado. Ficou muito bacana mesmo. Vamos girar o chafariz aqui. Tá aqui. Muito legal. Olha o tamanho da criança. Uma coisa sem explicação. Estou tentando entrar na mata aqui, mas o acesso tá um pouco restrito. Como vocês podem observar, a gente não consegue invadir a mata. Fica um pouco complicado. Mas o que eu sei é que nessa mata tem bastante mico e a gente às vezes costuma tratar desses animais. É uma floresta muito legal. Onde que a gente consegue ficar legal. Essa parte é onde fica os pedalinhos. Vocês podem ver ao fundo, pedalinhos chegando. Tem outras partes pra lá também, mas muito legal você poder tá filmando o embarque e desembarque dos pedalinhos. Falta de educação de tanta aranha que tem aqui, viu? Mas fecharam o circo. Não consegui decifrar o que que é aquilo ali não é. Mais uma vez é difícil entrar na mata, mas a gente vai tentando assim mesmo. Uma hora, quem sabe, a gente consegue. Ainda tem muito tempo pra caminhar ainda. Falta muita coisa. Mas eu vou tentar chegar até lá. Vamos ver se a gente ainda vai encontrar o que a gente tá esperando encontrar. Ok? Vamos ver. Eu prometo pra vocês que eu vou conseguir. Que flor é essa, meu? Muito chique. Tô chegando na parte de pedalinho. Ali é o ancorador, né? Dos pedalinhos. Dali que o pessoal desembarca. E vai fazer o passeio normal. Alguma água descendo aqui, por alguma razão. Não sei o motivo que essa água tá descendo. Mas ela tá descendo com muita força. Ela vem de cima. Vem da parte que tá sendo construída. Construída. Novamente. Que é a parte de Dom Pedro. Vamos ver se até no final desse ano. Fica tudo pronto, né? Pra que possa dar tudo certinho. Esse ano que vai começar agora. Olha o tamanho. Da teia e a altura que ela está. Muito alta. Aqui a gente tá Chegando no final do parque. Final Onde termina toda a parte do Museu. E que, às vezes, a gente tenta E vamos ver se eles conseguem Restaurar esse museu A tempo. Tá no fundo Mais algumas partes Pra ser caminhadas Mas com muito verde Como vocês podem Observar Na filmagem Ok? Mais uma vez A gente fica Impossibilitado De entrar na mata Porque Tá tudo Bloqueado E a gente não consegue Invadir Mas olha o espaço Que tem todo E pra cima dessa mata Onde já Já deu pra Fazer bastante coisa aí E é isso As casinhas também Tem aqui No parque Como vocês podem ver As casinhas Que ficam bem montadas Ficam todas legais São parques Que ficam arrumadas Ficam muito bacana Ficam muito bacana Achei uma borboleta Muito bacana Muito chique Essa borboleta Muito legal Tá boa Não é a borboleta Não é a borboleta Que está Estamos chegando A parte final Do parque Onde você pode ver Toda a parte Toda a estrutura Mas ficou muito bacana Mas ficou muito bacana Também Muito legal Muito chique Muito violento Também Legal Aqui a gente Acaba ficando Bem mais próximo Da água Tá pertinho E uma parte Pra lá Onde gira O pedalinho Muito bacana Essa parte É uma parte Que fica muito Muito legal Muito bacana Muito legal A gente consegue encontrar Coisas como Como Se posso Igual Coisas aqui Que vem Dessa árvore Então tem Cipós Muito legal E que quase sempre Eles estão Em caminho Da água Legal Muito bacana Essa parte Também Gostaria de estar Lembrando Que isso aqui É uma casa De Dom Pedro Onde Ele Com essas pontes Eram muito legais De estar Se fazendo Bacana Agora Eu estou em cima De uma ponte Uma ponte